Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam super bem. Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Bibi Mussatti e neste vídeo irei mostrar para vocês o reencontro do elenco de Big Time Rush. Mas antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. No dia 9 de junho, Kendall Smith e Carlos Pena, ex-integrantes da boyband Big Time Rush, se reencontraram e postaram uma foto juntos no Instagram. Na foto, Kendall está segurando Ocean King, filho de Carlos Pena e Alexa Vega. Veja a foto. No Rare Awards 2018, Kendall e James Mason se reencontraram e Kendall e Logan Henderson também se reencontraram neste ano. Todos são ex-integrantes da boyband. Veja fotos. Em novembro de 2017, Kendall também já havia se reencontrado com James Maslow, Caitlin Trover e Steven Creamy Glymer. No Coffee with Kendall. Veja fotos. Se você quiser saber mais sobre Big Time Rush e outras séries, visite meu blog Bibi Leitura. Se inscreva no canal e ative as notificações para poder ver todos os meus novos vídeos. E me siga nas redes sociais, que eu sempre estou postando novidades. Tchau e até os próximos vídeos. Tchau e até os próximos vídeos.